Matheus, você sabe de alguma novidade da terceira temporada de Gol Viva do Seu Jeito? Matheus, traz mais novidades da terceira temporada de Kalis Mashup. Matheus, você sabe de algo a respeito da segunda temporada de Clube 57? Olá, eu sou Matheus Bennett e você está no TeleRuver, o seu canal de séries e telenovelas juvenis-adolescentes. Hoje no TeleRuver, galera, atendendo a diversos pedidos de vocês, eu vou estar investigando e comentando se houve alguma novidade a respeito das terceiras temporadas de Gol Viva do Seu Jeito e Kalis Mashup e da segunda temporada de Clube 57. No caso, atualizando vocês com as últimas informações que tiveram até o momento. Mas antes disso, eu já vou pedindo pra você que está me assistindo pela primeira vez aqui no TeleRuver, pra que não deixe de descer aqui embaixo e descer e inscrever no nosso canal. E agora sim, sem mais delongas, bora logo pro nosso vídeo de hoje, ver se rolou alguma atualização sobre essas três produções. E galera, a primeira produção que começamos aqui a investigar, a ver se rolou alguma atualização a respeito de sua nova temporada, no caso, de sua terceira temporada, é Gol Viva do Seu Jeito. E então, galera, segundo, eu andei apurando a situação de momentos, da terceira temporada de Gol Viva do Seu Jeito, é que a produção da terceira temporada de Gol Viva do Seu Jeito, segue no momento ainda totalmente parada. Ou seja, galera, sem novidades ainda. A última atualização oficial da Netflix sobre a terceira temporada de Gol Viva do Seu Jeito, foi no dia 19 de fevereiro. Quando a Netflix confirmou no perfil oficial do Instagram, de Gol Viva do Seu Jeito, que produziria uma terceira temporada de Gol Viva do Seu Jeito, pessoal. E há até agora, galera, agosto de 2020, o país aonde seria, em tese, gravada a terceira temporada de Gol Viva do Seu Jeito. A Argentina, no caso, segue, galera, como o mundo inteiro. Parado e sem a menor previsão de quando o governo irá liberar a volta à normalidade no país em questão. Pra fazer, galera, a nossa apuração de hoje, eu também andei olhando, stalkeando, basicamente, os perfis de alguns integrantes do elenco de Gol Viva do Seu Jeito, né? E pelo que eu apurei, né? Poucos mesmos comentaram também a respeito da produção da terceira temporada de Gol Viva do Seu Jeito no que tange em novidades. Ou seja, galera, de forma reduzida, galera, ainda não há a menor previsão de quando a terceira temporada de Gol Viva do Seu Jeito será gravada e muito menos de quando essa terceira temporada irá estrear. Isso tudo, galera, por causa do problema mundial que o mundo tá passando, conforme eu já até expliquei aqui melhor em outro vídeo que eu postei, né? Comentando especificamente sobre o atraso nas gravações da terceira temporada de Gol Viva do Seu Jeito. E a Argentina, galera, como eu falei aqui com vocês também, o país aonde seria gravada a terceira temporada de Gol Viva do Seu Jeito está totalmente parado e sem a menor previsão de quando irá retomar a normalidade. E logo assim, galera, por isso a Netflix não divulgou mais nenhuma novidade a respeito da terceira temporada de Gol Viva do Seu Jeito. Porque não houve nenhum avanço até então por causa desse problema que tá afetando todo o mundo. É, pessoal, tem que aguardar mesmo. Agora, galera, vendo como está a situação da possível terceira temporada de Kalismashup que vocês tanto me perguntam aqui, direto em diversos vídeos que eu publico no canal. Então, galera, a situação, segundo eu andei investigando, ainda é a seguinte. Segundo as informações que eu andei apurando, são as mesmas no caso que todos nós já sabemos. Ou seja, galera, sem nenhuma novidade oficial até o momento também. A possível terceira temporada de Kalismashup ainda segue em um estado de incerteza. Logo assim, de se acontecerá ou não. Uma vez que segue sem nenhuma confirmação oficial da Viacom por hora de que se acontecerá ou não. E as últimas informações oficiais a respeito da produção são de junho de 2020 ainda. No caso, as informações que já são de conhecimento público de todo mundo. A confirmação de um dos diretores responsáveis pela produção, o Adrian Santucho, em entrevista ao site Todo TV News, de que estava elaborando uma terceira temporada de Kalismashup. E é meio que contradição da Maya Refico ao discurso do mesmo, dizendo que ninguém do elenco estava sabendo de nada e que não tinha recebido nenhuma proposta até o momento para fazer uma terceira temporada de Kalismashup. E também, galera, eu andei dando uma olhada nos perfis oficiais dos integrantes do elenco de Kalismashup, vendo se alguém tinha se manifestado, dado mais algum indício de que a terceira temporada ia acontecer, se tinha mais alguma novidade a respeito desse tema em questão, né? E pelo que eu constatei, né? Eu não vi, pelo menos durante essa minha apuração, né? Ninguém do elenco comentando mais nada a respeito dessa possível terceira temporada de Kalismashup. Em todo caso, galera, apenas para fins de registro também, né? Como eu já disse aqui, ao comentar o estado de gol, vai do seu jeito, né? A Argentina, o país aonde foram gravadas a primeira e a segunda temporada de Kalismashup, e que provavelmente seria gravada uma terceira temporada de Kalismashup, se acabasse acontecendo, segue totalmente parada e sem nenhuma previsão de retomada à normalidade. Logo assim, galera, mesmo que uma confirmação oficial vinha essa, de que haveria, sim, uma terceira temporada de Kalismashup, obviamente que não poderia começar a ser gravada agora, por causa desse problemão que o mundo tá vivendo. Ou seja, galera, de forma resumida aqui pra vocês, a terceira temporada de Kalismashup ainda não foi confirmada oficialmente pela Viacom. Nickelodeon disse que acontecerá ou disse que não acontecerá de fato. Tudo permanece em um estado de dúvida ainda, naquela mesma estaca toda, aonde um diretor, o Adrian Santucci, disse que estava elaborando a produção, e a Maia, por outro lado, disse que não estava sabendo de nada a respeito dessa terceira temporada da produção, e que não havia também recebido nenhuma proposta de ninguém pra fazer Kalismashup 3. E também, como eu disse aqui, ninguém do elenco, até o momento, segundo a minha apuração, se manifestou sobre essa terceira temporada de Kalismashup, se vai haver ou se não vai haver. E também, como eu disse aqui pra vocês, relembrando, o país onde provavelmente Kalismashup será gravado se tiver uma terceira temporada da Argentina, segue totalmente parado, e mesmo logo assim, se a terceira temporada de Kalismashup fosse confirmada, né, ela não teria como ser gravada no momento, por causa dessa questão toda da Argentina estar totalmente parada. E pra fechar, galera, vamos ver agora como está o andamento da segunda temporada de Clube 57, se houve ou se não houve nenhuma novidade. E então, pessoal, a segunda temporada de Clube 57, segundo eu apurei, maiores informações ainda também, segue em estaca parecida com Goviva do seu jeito. No caso, totalmente parado. Logo assim, sem nenhuma novidade oficial de quando começará a ser gravada, e de quando, de fato, chegará a estrear na TV. As últimas informações oficiais ainda sobre a segunda temporada de Clube 57 são o pronunciamento oficial da Viacom em fevereiro desse ano de 2020, confirmando oficialmente a segunda temporada de Clube 57, e de que a mesma seria gravada na Colômbia. E de fevereiro, galera, desde quando saiu essa informação da onde seria gravada a segunda temporada de Clube 57 e a sua confirmação oficial, né, mesmo que ainda não oficial, né, uma novidade no elenco acabou sendo confirmada, a de que o ator Santiago Achaga, ex-rei de Bem-vindo à Casa, irá compor o elenco da segunda temporada de Clube 57. Uma vez, galera, que o mesmo foi visto dentro de uma vídeo chamada em que o elenco de Clube 57 realizava tratando de assuntos sobre a segunda temporada da produção. Nesse presente momento, galera, que eu tô gravando esse vídeo, no caso, em agosto de 2020, também, né, o país aonde será gravada a segunda temporada de Clube 57, no caso, a Colômbia, segue em estado parecido com o da Argentina. Totalmente parada e sem uma previsão ainda oficial de quando as coisas irão retomar a normalidade. Também, galera, como eu fiz nos casos de Goviva do Seu Jeito e de Kalismashup, eu andei dando uma olhada nos perfis oficiais dos principais integrantes do elenco de Clube 57, né, pra ver se alguém havia se manifestado a respeito de alguma novidade da segunda temporada de Clube 57, né, e tudo segue na mesma, pelo que eu constatei, né. Diversos atores seguem até publicando algumas coisas a respeito da segunda temporada de Clube 57, mas são informações mais esboçando apenas o seu desejo de estarem já gravando a segunda temporada de Clube 57 e nada de muito importante. Ou seja, pessoal, de forma resumida aqui pra vocês, a segunda temporada de Clube 57, apesar de estar confirmada oficialmente desde fevereiro de 2020, segue por hora com a sua produção totalmente parada e sem previsão de quando começará a ser gravada e logo assim de quando irá estrear, né, por todo esse problema mundial. O país, aonde estão previstas para ocorrerem as gravações da segunda temporada de Clube 57, segue também parado e sem previsão de quando as coisas irão retomar a normalidade também. E é, né, galera, aguardar, aguardar, como nos outros dois casos que eu falei aqui pra vocês, né, não tem jeito. Vamos ser um pouquinho pacientes. E, bom, galera, essas são as informações mais atualizadas sobre as terceiras temporadas de Gol Viva do Seu Jeito e The Callies Mashup e da segunda temporada de Clube 57 até esse mês de agosto de 2020. E, bom, galera, estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui no TeleRuva. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. E se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não perde tempo, já vai descendo aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal. Corre lá em todas as minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo e me segue e stalkeia também em tudo quanto é canto. Fiquem todos com Deus. Abração e... Fui!